Música Olá, invernou no Bahia Motor, mas o mundo automotivo não para E a gente sempre trazendo para você as novidades da semana, dá só uma olhada Música O programa vai decifrar os significados das luzes do painel do seu carro A Peugeot do Brasil está entrando numa nova fase e apresenta o novo SUV 3008 O esportivo Camaro no Salão de Buenos Aires Veja também quem fez sucesso nas terras argentinas Estamos de olho na ampliação da linha do metrô E em competições, o sucesso do Mitsubishi Outdoor Tudo isso você vê agora no Bahia Motor Música Vamos começar o programa com a reportagem que fizemos para lhe ajudar A entender os significados das luzes do painel do seu carro Vamos conferir juntos? Existem muitas luzes no painel do carro Mas você conhece todas? Quem vai dar dicas do programa de hoje é o consultor de mecânica Cláudio Carneiro Música Música Você já pensou aquele momento em que você vai andando no trânsito E de repente acende uma luz inesperada no painel? O que fazer? Você segue adiante? Ou você para o veículo? Na verdade, o melhor é você entender o que está acontecendo Se de repente acende uma luz no painel, que chama-se de anomalia Ela é uma luzinha parecendo uma injeção Ela acende por diversos motivos Mas não é o fato de que você necessariamente precisa parar o veículo por conta disso Se às vezes ela acende por um abastecimento Ou um combustível que não está adequado para o seu veículo Ou porque às vezes tem uma lâmpada que está se queimando Ou porque às vezes está com algum falhamento no motor Então isso tudo vem fazer com que ela se acenda O melhor fazer é procurar seu mecânico de confiança Para que ele possa verificar ou levar em uma concessionária mais próxima Existe também a luz de bateria Essa luz de bateria, quando ela acende, não é um bom sinal Existem duas vertentes Ou sua bateria, de fato, já não está legal e precisa ser trocada Ou simplesmente seu carro parou de gerar Deixou de fazer com que sua bateria continue com carga suficiente a todo o momento Ele é um alternador que existe dentro do veículo Para que ele possa continuar mandando carga para a sua bateria E daí ela continua sempre com a carga cheia Existem também as luzes do ABS, que são freios Quando você funciona, vai dar a partida no veículo Algumas luzes se acendem Como do ABS, do óleo, da bateria, da injeção E naquele momento que você dá a partida, elas tendem a se apagar Se se apagam, é porque estão ok Se o sistema de funcionamento do seu veículo está ok Se alguma delas permanecer acesa, é porque algo está errado Principalmente a do óleo Se a luz do óleo estiver acesa, ela tem também uma situação Ou seu motor não está sendo lubrificado Ou sua bomba de óleo está ruim e precisa ser trocada Conselho que eu dou, não ande com seu veículo nessa situação Pare, procure um lugar mais fácil, um lugar tranquilo Estacione e chame um guincho Porque você pode vir a danificar o motor do seu veículo Por conta dessa luz de óleo Outra situação seria a luz do ABS Ela é um sistema de freios Se ela se acender, é porque seu sistema está corrompido Ela não pode também acender Se ela acender, é porque alguma coisa de errado tem no seu sistema de ABS Então tem que ser verificado Ok? Ela não pode ficar permanecendo acesa Elas têm que estar apagadas quando você dá a partida no veículo Tem uma outra lâmpada que chama-se temperatura E se ela se acender ou seu ponteiro se elevar, alguma coisa está errada O melhor fazer é parar o veículo em um local seguro e chamar seu guincho Não siga em frente se uma dessas luzes acenderem Porque você vai danificar E a manutenção preventiva delas é mais fácil A manutenção corretiva sai muito caro Vai pesar no seu bolso Então, observe essas lâmpadas Porque são lâmpadas de extrema segurança e necessidade E você tem que estar atento a todo momento A Peugeot trouxe para o mercado brasileiro o novo SUV 3008 O modelo recebeu mais de 20 prêmios na Europa E chega para confirmar a nova fase da montadora no Brasil Bom, escolher um carro que tem 24 prêmios na Europa Para mostrar a nova cara da Peugeot O novo momento da Peugeot Foi o que a Peugeot fez agora no Brasil com 3008 Já está ao lado de Marcos Bria, diretor de comunicação da montadora Marcos, é um momento novo mesmo da Peugeot? Olha, a gente estava falando que a gente preparou a casa para essa joia E não é mentira, é ao contrário A gente teve um trabalho muito intenso de preparar a Peugeot Para esse momento que é o ápice Receber um novo 3008, um carro tão fantástico como esse Não podia ser diferente Mas mais que isso, a gente quer oferecer esse serviço de qualidade Para todos os nossos clientes de toda a nossa gama Então a gente trabalhou em vários eixos Então a gente tem hoje a gama mais moderna da história da marca E a gente tem os eixos ligados ao serviço Então a gente tem o Peugeot Total Care Que são 10 compromissos que a gente apresentou aqui Ligados ao pós-venda Então a gente tem mais de mil carros reserva A gente tem 24 horas de guincho gratuito para carros Com até 8 anos de uso E do outro lado a gente tem um programa de fidelização, de recompra Que chama Renova Peugeot O que a gente quer com isso? Mostrar que os nossos carros não desvalorizam A gente está trabalhando duas frentes A excelência nos serviços para encantar nosso cliente E a fidelização atraindo com o Renova Peugeot Esse trabalho é importantíssimo Mas requer uma parceria muito grande dos concessionários E como é que está esse trabalho? Esse dever de casa? É, acho que é um ponto importantíssimo Os nossos parceiros, a rede E a gente, atento a isso A gente fez uma completa renovação dessa rede Então não é só mudar a fachada Deixar a fachada bonita e pronta Para receber a nossa gama tão linda É simplesmente ter os mesmos valores que a gente Ou seja, a preocupação em qualidade E encantar o cliente sempre Então, a gente fez um movimento A gente já trocou 60% da nossa rede Já renovou Então, por quê? Porque a gente está buscando realmente os parceiros Que pensam que não é a gente Com qualidade Querendo encantar, querendo surpreender E do outro lado a gente também está inaugurando novos pontos Então a gente já inaugurou de 2015 para cá Quase 30 concessionárias E renovamos 60% dessa rede Para que a gente chegasse bonito Com a vitrine linda Do jeito que a gente quer Com a marca no ponto que a gente quer Para poder oferecer produtos e serviços de qualidade E para falar em produtos e serviços de qualidade O 3008 é um show de carro E o que vocês estão pensando em termos de números para esse modelo? O que a gente está pensando agora é como conseguir mais carro Porque a gente sabe que vai faltar O novo 3008 é um SUV que é um sucesso no mundo inteiro São quase seis meses de espera na Europa E por enquanto o que a gente conseguiu arrancar aqui para a gente Foram 250 carros por mês Acho que agora a briga A briga saudável é conseguir mais Porque a gente tem certeza que não vai ser suficiente No que vocês estão apostando mais no carro? Design? Motor? Câmbio? Quanto tempo você tem no teu programa para eu falar? Porque eu acho que é o conjunto Fique à vontade Marcos Briemanda na Bahia É o conjunto da obra Eu acho que você vai poder depois falar Passar a tua opinião para os seus espectadores Sobre o novo 3008 Eu acho que é um carro que ele encanta Pela beleza das formas Mas ele continua te surpreendendo quando você entra E aí quando você dirige você se apaixona E não quer largar mais Eu acho que é um carro Um SUV que está muito coerente na sua proposta Seja no design que é muito característico da Peugeot Seja na tecnologia toda que ele tem lá dentro Com o Peugeot iCockpit Que eu acho que vocês vão mostrar em detalhes o que é A conectividade Carregamento por indução Banco com massagem Olha Realmente ele tem tudo Aliás Ele tem muito mais do que qualquer outro carro desse segmento Qualquer outro SUV desse segmento oferece A gente tem hoje no novo 3008 Particularmente a dirigibilidade dele é maravilhosa E um silêncio muito grande no interior do carro Gostei muito Ah que bom Eu acho que você conseguiu se apropriar de uma característica Que foi muito trabalhada no novo 3008 Que é a plataforma Essa plataforma ultramoderna É a mais moderna que a gente tem no mundo E quando a gente começou a preparar o novo 3008 A essência dele é que ele fosse Que ele não perdesse a dirigibilidade de um hatch Apesar de ser um SUV Que ele tivesse o dinamismo de um hatch Eu acho que isso que a gente conseguiu Acho que por isso que você gostou tanto de tocar Você gosta de acelerar que nem eu Acho que por isso que você gostou tanto de tocar o novo 3008 Porque ele realmente Ele é um carro muito estável Muito gostoso de dirigir E ao mesmo tempo passando aquela robustez Que os SUVs passam Então a gente conseguiu combinar esses dois mundos De uma maneira muito Muito precisa E o cuidado no acabamento Acho que esse nível de silêncio Conforto a bordo Passa por isso Por essa plataforma Que foi muito trabalhada E pela riqueza No acabamento Na escolha dos tecidos E dos tipos de materiais Que vão dentro do carro Então acho que esse conjunto Por isso que ele fica um carro tão sedutor Por isso que é a primeira vez Que um SUV recebe esse prêmio na Europa Vocês esperam realmente um bom sucesso Com essa nova fase de Peugeot no Brasil O que você está imaginando? Em termos de números globais Eu acho assim É difícil hoje perceber o mercado Vai depender muito de como a economia vai evoluir O que a gente sabe É que a gente quer terminar o ano Crescendo em participação de mercado A exemplo do que foi em 2016 Então uma das únicas marcas A ganhar participação de mercado Mesmo naquele cenário Que a gente sabe tão complicado Continua complexo 2017 Mas a gente tem certeza Que com o trabalho que está sendo feito Com essa nova Peugeot Com essa gama Tão A moderna De produtos A gente vai voltar A crescer de novo em 2017 Então a gente vai crescer de novo Em participação de mercado A ideia é a gente Terminar o ano com um e-mail De participação de mercado Para encerrar Como é que está a Bahia? E fechamos uma concessionária Mas a outra está firme e forte Com certeza Para a gente é uma Uma cidade estratégica É uma capital importantíssima Para a nossa estratégia como marca A gente tem que estar presente E o que a gente quer É cada vez mais Oferecer qualidade Para todos os baianos E é isso que a gente está buscando Com os nossos parceiros Que trabalham lá com a gente Um dos principais destaques Do último salão do automóvel De Buenos Aires Foi o esportivo Camaro O diretor de marketing da GM No Brasil mostrou Alguns detalhes desse ícone Quero apresentar aqui Para vocês hoje O Camaro A gente está trazendo A sexta geração Desse carro para a Argentina Vocês sabem que a Argentina É um dos países Assim como o Brasil Amantes do automobilismo Eles tem categorias Eles tem categorias Eles fomentam muito isso aqui Então nada como também Mostrar para eles Apresentar aqui A sexta geração desse carro Nas versões Conversível E Coupé Um V8 Oito velocidades 461 cavalos De 0 a 100 Em 4.2 segundos É o máximo Que você pode esperar Do Muscle Car Verdadeiro Junto com o refino E com essa assinatura Visual que a marca Chevrola tem Motor é o máximo É o motor V8 São oito velocidades E 461 cavalos De potência Esse carro já está no Brasil E esse carro está chegando Aqui hoje na Argentina Agora vamos mostrar Outros carros Que também foram destaques No salão do automóvel De Buenos Aires Alguns modelos Chegarão logo No mercado brasileiro O salão do automóvel De Buenos Aires Mesmo sendo bem menos Impactante do que o brasileiro Serve em parte Para mostrar Algumas novidades Que em breve Desembarcam No mercado nacional Ou principalmente As atrações Que vão rodar Pelas ruas argentinas Convidado pela General Motors Do Brasil Para acompanhar De perto A van premier Do SUV Equinox O premiado carro Que desembarca no Brasil No último trimestre Desse ano O programa Bahia Motor Aproveitou Para dar uma boa espiada Nas novidades Das outras montadoras Além de apresentar Em a van premier O SUV Equinox A Chevrolet Mostrou em detalhes Uma das joias raras No segmento esportivo O novo Camaro Já que foi motivo De reportagem especial Com o diretor De marketing Da montadora Uma das mais importantes Novidades Do Salão Internacional De Buenos Aires Estava no stand Da Ford Que era o novo Export Um veículo Totalmente renovado O carro Deu início Da febre do SUV No Brasil Está chegando No país Com muitos atrativos Do design Totalmente novo Até o interior E os equipamentos De tecnologia E segurança Feliz com os números Alcançados no último ano A Nissan desembarcou O novo SUV Kex No mercado argentino E está apostando Também Nas suas picapes Dos conceitos A Nissan A Nissan Ataque E Frontier Engward Belos carros Que podem Em pouco tempo Se transformar Em realidades Palpáveis Para o consumidor Da América do Sul Considerada Líder no mercado Argentino A Volkswagen Mostrou 28 modelos No salão Com destaques Para a nova Amarok V6 Com motorização 3.0 Turbo diesel De 6 cilindros Em V Além disso Tinha também O novo Tiguan E o Golf R Além do conceito O Gol GT Concept Na Citroën A novidade Para o mercado Brasileiro Será o utilitário Jumpy Um furgão Com capacidade De carga De 1500 quilos Motorização Diesel Blue HDI 1.6 De última geração E que será lançado No Brasil Em outubro Deste ano E o salão De Buenos Aires Serviu para a Honda Apresentar para a América do Sul O Civic Type R E a versão final Do super esportivo NSX Com toda a sua performance E o belo design Aos poucos O metrô vai avançando Pelas avenidas de Salvador Agora o baiano Já conta com esse Meio de transporte Para se deslocar Até a região Do estádio de Pituassu E o Baia Motor Acompanha tudo De pertinho E desde o dia 23 de maio A CCR liberou Na linha 2 do metrô Mais quatro estações Agora Além de chegar A rodoviária O cidadão Ele pode ir até Pituassu E todas as novidades Sobre a linha 2 do metrô Você confere agora Aqui no Baia Motor Confira Amilton Conta pra gente Como é que está Esse primeiro momento Nessa novidade Na linha 2 Já que o metrô Agora vem até Pituassu Não Dinho Com a chegada do metrô Até Pituassu Houve um acréscimo De 36% Na demanda de usuários Então eram 92 mil Já está Na faixa de uma média De dias úteis De 125 mil Em alguns dias Atingindo 130 mil Caramba Realmente E foi rápida Essa mudança Foi rápido Assim que inaugurou O primeiro dia Realmente surpreendeu A gente viu uma quantidade Grande de usuários Acessando o sistema Mostra que as pessoas Estão aderindo Ao sistema de metrô Que é um sistema Que complementa O sistema de ônibus Eles não são concorrentes Eles se complementam O metrô é um sistema Estruturante E o ônibus Pode ser o alimentador Desse sistema estruturante O primeiro momento Da segunda linha Da linha 2 Na verdade Ele foi conduzido Até a estação rodoviária Em seguida Tiveram essas novidades Quais são os planejamentos Futuros Para essa linha Pela CCR Que vem de novidade No metrô Então a linha 2 Agora ela tem A próxima etapa Que é até Mussurunga Agora em setembro E depois A estação aeroporto Até o final do ano Se eu não me engano Me corrija se eu estiver errado Salvador é a única capital Que vai ter um metrô Ligado até o aeroporto? É Tendo a linha do metrô Chegando até a estação aeroporto Sim Lembrando que como A estação Aeroporto Ela não está junto Do terminal de passageiros Vai ter uma conexão Vai ter uma conexão Por ônibus Ligando a estação Do metrô Ao terminal de passageiros Do aeroporto Então ele vai desembarcar Sem tarifa adicional Ele pega esse ônibus No nível da plataforma Do metrô E chega no terminal De passageiros do aeroporto Falamos em novidades Falamos das estações Mas como é que ficou Essa integração Que é um assunto muito Mas muito interessante Para quem utiliza também Então a integração Tem a municipal Tem a metropolitana Os ônibus que permitem A integração Eles estão identificados Por adesivos Azul no caso do metropolitano Vermelho no caso do urbano Para o ônibus urbano A integração pode ser feita Em até duas horas Para o ônibus metropolitano Em até três horas A integração permite Que o usuário Com o cartão Pode ser ele o cartão do metrô Pode ser o Salvador Card Ou pode ser o Metropass Que ele utilize O ônibus e o metrô Ou o metrô e o ônibus Ou ônibus, metrô e ônibus Ou seja Ele vem de ônibus Usa o metrô E pega mais um ônibus Agora eu acredito Que há uma diferença Para quem pega O ônibus metropolitano E o ônibus urbano É isso? Sim, Dinho O ônibus urbano Permite a integração Ônibus, metrô, ônibus O ônibus metropolitano Permite somente A integração Ônibus, metrô Ou Metrô, ônibus E ainda não Permite a integração Ônibus urbano Metrô Ônibus metropolitano Ou vice-versa Então é importante O cidadão ficar esperto Sim, com certeza Está sempre atento Ao mecanismo de integração Tudo que está acontecendo Até o momento Na linha 2 Ele é provisório Vem alguma novidade De estrutura Das estações Enfim Que o cidadão Ele vai encontrar Ou realmente Já é a permanente O que está acontecendo Até agora Não, ainda não, Dinho Aqui em Pituaçu mesmo Por exemplo Tem o terminal de ônibus Logo logo entrega o terminal de ônibus É um terminal de ônibus Que tem capacidade Para até 140 ônibus por hora Para receber 140 ônibus por hora Esse terminal vai estar integrado Aqui a estação Pituaçu Além disso As passarelas das estações Que hoje são passarelas adaptadas Tem câmera Tem rota tátil Mas são adaptadas Partes delas definitivas Partes adaptadas Serão concluídas E serão Oferecerão todo o conforto Para o usuário Serão mais espaçosas Terão iluminação definitiva Contarão com mais câmeras Tudo para viabilizar O máximo conforto e segurança Para o usuário do sistema de metrô Criado para ser um evento para famílias O Mitsubishi Outdoor Vem registrando um grande sucesso Com participação de muitos competidores A última etapa foi na cidade de Penha Em Santa Catarina Confira As aventuras do Mitsubishi Outdoor Começaram na cidade de Brusque Em Santa Catarina Onde foram distribuídos os passaportes E a lista de atividades e provas do dia A prova é dividida em duas categorias Extreme para os mais experientes E a fã Para quem está começando O Mitsubishi Outdoor Realmente foi criado para as famílias E para quem gosta de aventura A prova inclui tarefas Com muito frio na cachoeira E outras belas paisagens No percurso Uma região montanhosa Com trechos de mata atlântica E muitas trilhas 4x4 Além de cachoeiras e rios Com um belíssimo visual Em uma das atividades Um trecho de mountain bike Por uma trilha bem fechada De 3 quilômetros Repleta de surpresas E uma subida bem íngreme Para os amantes do off-road Uma prova 4x4 Testou a habilidade dos pilotos E trouxe muita emoção e diversão Para quem estava dentro dos carros Que puderam curtir o incrível visual Uma das provas mais bonitas E desafiadoras aconteceu fora do veículo Em um sistema de cordas e escadinha Os participantes desceram Pelo meio da cachoeira Em uma laje de pedra E no alto de um santuário As equipes tinham que achar a bandeira Com a ajuda de uma luneta Na categoria fã Vitória da equipe Dirt Water Fire Formada por integrantes De Joinville e Navegantes Na categoria Xtreme A equipe 4x4 Aventura Volta ao topo do pódio Depois de dois terceiros lugares no ano Segundo os integrantes A vitória foi fruto de disciplina Vontade Raça E garra A vitória foi fruto de disciplina Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas você sabe, né, nós continuamos nas redes sociais com o programa Bahia Motor no YouTube, Instagram e também no Facebook e você é super bem-vindo lá, tá certo? Semana que vem estamos de volta nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate local e eu tô aqui esperando por você. Tchauzinho! Tchau!